Olá pessoal, hoje nós vamos preparar uma deliciosa bolinha de queijo com três ingredientes. Olha que maravilha! Desde já eu convido todos vocês a se inscreverem no canal e acompanhar todas as receitinhas. Nós temos aqui 300 gramas de queijo mussarela, aproximadamente 12 fatias. Fatias finas, um ovo inteiro, três colheres de sopa de amido de milho. Querendo colocar orégano na massinha da bolinha de queijo, fiquem à vontade. Pessoal, eu peguei as fatias de queijo mussarela, coloquei já em uma vasilha e vou amassar com as mãos. As mãos têm que estar bem limpinhas e bem higienizadas. Querendo ralar também pode no ralador, querendo amassar com a pontinha dos garfos. Também fica excelente, vai da imaginação de cada um de vocês. Eu só sei que o resultado sai perfeito. Já coloquei aqui o amido de milho e um ovo. Amassei juntamente com o queijo mussarela e olha que maravilha que ficou a nossa massa. Misturei bem todos os ingredientes. Depois fiz as bolinhas, conforme vocês estão observando, aproximadamente 20. Em uma panela, pessoal, coloquei óleo para fritar a nossa bolinha de queijo. Essa bolinha, o queijo fica derretendo. É uma maravilha! Todos vocês vão conseguir preparar. Já tem aqui, pessoal, papel toalha para colocar a bolinha de queijo quando terminar de fritar. Para absorver assim todo o óleo, né? Feito isso, pessoal, quando eu terminar de fritar todas as bolinhas, eu vou abrir uma para vocês verem a gostosura que está dessa bolinha de queijo, tá? Para vocês verem o queijo derretendo, né? Porque já dá até vontade de fazer hoje mesmo essa bolinha de queijo, porque é tão fácil de fazer, somente com três ingredientes e fica pronta em minutinhos. Depois que o óleo ficar quente, olha, coloca as bolinhas de queijo e fica perfeita. Coloquei todas num guardanapo e o resultado da bolinha de queijo foi esse, pessoal. Olha que maravilha! Olha o queijo, pessoal! Derrete mesmo, fica bem derretido.